Ei, Brasil! Saudade aí dos baratinhos da semana? Uh! Não. Hoje o baratinho tá diferente. É? Tá um baratinho. Bem baratinho. Eu sou pobre! E assim, vou ensinar um jeitinho de usar. Ninguém mais, ninguém menos do que. Ampolinha de Pantene. Mas não é qualquer uma, não, tá? Ampolinha de reconstrução. Se você quer aprender como usa, ou melhor, o meu jeitinho de usar. Tá? Vem, vem comigo e a gente vai conversar. Não repara no barulho, viu? Porque aqui tá barulho mesmo. Eu tô usando esse microfone, não sei nem se tá dando certo. Mas espero que dê, tá? Tá. Se você é novo, nova por aqui, aproveita pra se inscrever nesse canal. Meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleireiro e maquiador. Trabalho com beleza há 30 anos. Tô aqui na internet há quase nove, pra ensinar você a cuidar do seu cabelo. Saber comprar, saber como usar, o que não usar, o que fazer, o que não fazer. E lá vamos nós. Vai ser um vídeo rapidão, tá? Pra você aí que tem curiosidade sobre essas ampolinhas tão polêmicas, né? Cabeleireiros. Cabeleireiros e cabeleireiras. Profissionais do cabelo. Ai, precisamos ter essa conversa. Então se inscreve, curte, comenta, compartilha. Conta pra mim se você usa e como você usa essas ampolinhas, tá? Ah, tá bom. Bom, decidi pendurar aqui. Não sei se tá bom o áudio, mas vamos embora. Primeira coisa de tudo, cabeleireiros deste Brasil. Parem de dizer, paremos de dizer que essas ampolinhas impedem você aí a fazer mecha no cabelo da sua cliente. Para de ser doida! Para de pôr a culpa na ampola. Para de pôr a culpa em qualquer produto que você entendeu que ele é de baixa performance e tá trazendo malefícios ali pro cabelo. Entenda que se o cabelo não passa num teste de mecha, não é culpa da ampola ou de qualquer outra coisa, a não ser da falta de qualidade que o cabelo está. Ah, então não é uma reação química que tá rolando ali, entendeu? Até porque, imagina, se uma ampola dessa tivesse a capacidade de danificar um cabelo, sendo que o que ela faz é o oposto disso. E assim, de fato, poderia processar a marca, né, de repente. Só que não é o caso. Se você tá aí com o problema de que o cabelo não passou no teste, não é culpa da ampolinha, tá? Mas vamos lá, pra que serve essa ampola e o que ela tem? Existe esse kit aqui com três ampolinhas dentro. Aqui na frente diz Reconstrução Revitalizadora. É uma fórmula Nutri Pérolas Pro V. É um tratamento extremamente poderoso e por isso é ampolinha. Na verdade, é um creme que tá aqui dentro com uma tecnologia extremamente potente e bem poderosa, que são as pérolas e muito, é um boom, boom de aminoácidos aqui dentro. Vem três, não sei o preço. O preço vai passar por aqui, porque o Pedro vai achar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu sei que caro não é. Então vamos lá, ó. O que são as pérolas? Elas são partículas que liberam milhões de lipídios que se dissolvem no creminho aqui dentro. Uma tecnologia exclusiva de Pantene. Essa fórmula Nutri Pérolas, então assim, é uma reparação... Tá focando? Não muito, né? É uma reparação nutritiva. Ó, você tá vendo que tem as pérolas? Você tá vendo que aqui tem as pérolasinhas lá dentro? E ela vai estourar enquanto você usa. Olha o tanto de pérola, de ativos nutrirreparadores que o seu cabelo vai receber. Gosto de usar essa ampola em quem tá com o cabelo extremamente danificado na ponta. Então vamos lá. Meio pontas. Cabelo ainda seco e sujo. Aplica a ampola. Uma dessa inteira, aplica na ponta do cabelo. Então se você tá com a ponta espigada, já vem aqui. Se você tá com a ponta danificada, quebradiça, já vem aqui. Lembra que aqui tem aminoácidos também? Lipídios ajudam. Lipídios nada mais são do que óleos, nutrição. Ajuda na elasticidade do cabelo. Melhorando a elasticidade, você tem menos quebra. Os aminoácidos fortalecem o cabelo. Melhorando também a quebra aqui. Então melhora a quebra e fortalece o cabelo quando ele tá bem ruim. Entendeu? É isso que ele faz. Essa ampola capilar aqui, ó, não importa como ele manda dizer aqui não, tá? Porque aqui manda você deixar passar no cabelo e deixar três minutinhos. Você pode passar no cabelo seco e sujo. Deixar até dez minutos, como se fosse um pré-pum. Aplica nessas pontas. Esse é um dia de você usar esse parzinho aqui. Este parzinho de queratina. Se o seu cabelo for um cabelo que não gosta de queratina, use o outro parzinho, que é esse aqui. O colágeno. Você vai usar ou colágeno ou queratina, o parzinho. Não é pra usar máscara. Então vamos lá. Passou no cabelo seco e sujo... Até encher minha boca d'água, não sei por quê. Oxi! Passou no cabelo seco e sujo, depois você vem, deixa dez minutinhos. No máximo, quinze minutos ali. Vai pro chuveiro, lava o seu cabelo com shampoo ou queratina. Pantene e queratina. Esse vídeo não é público, viu? Mas podia ser, viu, dona Pantene? Podia ser. Pantene e queratina ou o Pantene e colágeno. Os dois vão funcionar, tá? Você vai entender aí. Ai, meu cabelo não curte queratina? Colágeno, vai dar bom. Essas ampolinhas vão melhorar a qualidade do seu cabelo instantaneamente. É um tratamento de alta performance comparado a tratamento de profissional, de salão? Não! Não! Não é! Mas ele resolve um problema imediato, entendeu? Pra você resolver aquele problema no momento. O cheirinho é uma delícia e sim, o seu cabelo vai amar isso aqui. Usem e me contem que eu quero saber a opinião de vocês. Se você já usou e usa diferente, conta pra mim. Se você usa como a Pantene manda, que eu quer aplicar no cabelo e deixar três minutinhos, também me conta aqui, que eu quero saber os resultados pra vocês. Beijo grande! Ei, será que a gente tem aqui o retorno do... Como é que é? Eita... Como que é o nome desse quadro mesmo? Baratinhos da semana? Será? Baratinhos da semana o retorno? Vamos ver, né? Beijo grande pra vocês. Pantene, me nota, né? A gente precisa ter uma conversa, ok? Gente, um beijo pra vocês. Quem com Deus, a gente se vê. Se cuidem, mas se cuidem muito, viu? Tchau. Peraí! 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 Brasil, só mais uma coisinha. Pera, se você não sabe, os membros premiums, eles assistem os vídeos primeiro. Esse é um dos benefícios de membros premiums. Alguns vídeos saem primeiro pra você que é premium. Se você não é do clube de membros, vira um membro. É muito importante ver vocês por lá. E é muito gostoso também, tá? Aproveita pra assistir antes de todo mundo tudo. É, não é tudo, mas é quase tudo. Beijo, tchau!